Rotina de uma mãe solteira morando sozinha. Acordei agora em pouco, já fiz minha higiene pessoal, então eu vou dar uma ajeitada aqui em casa, enquanto as crianças ainda estão dormindo. A Olivia, minha filha maiorzinha, brinca bastante aqui no tapete, então tem muitos brinquedos espalhados sempre. Tem louça de ontem pra lavar também, a casa tá uma baguncinha. Eu aproveito que elas ainda estão dormindo, porque vocês sabem como são crianças. O Otávio não me deu trabalho essa noite, eu acordei apenas uma vez pra trocar a fralda dele. A sorte é que aqui em casa é bem pequena, então assim, a faxina é bem rápida. Gosto sempre de varrer, tirar o pó, porque tem criança e a gente sabe. Inclusive, a Olivia, ela tá com alguma alergia e eu pretendo levar ela ainda hoje no médico. Agora eu vou dar uma esfregada no chão pra ficar bem limpinho. Eu gosto da casa muito cheirosa, ainda mais por causa das crianças. Elas vivem aqui nesse canto, então é melhor manter limpo e organizado. Já tô terminando aqui e eu vou dar uma lavadinha na louça. Prontinho, já terminei aqui na cozinha, já lavei tudo. Então, agora eu vou lavar as roupas que estão sujas. Como eu limpei o banheiro ontem, tá tranquilo, eu não preciso fazer faxina aqui. Então, é só lavar as roupas mesmo. Deixa eu olhar aqui, não tá precisando repor, ainda tem um rolo. Depois eu coloco outro, né, só pra não faltar. Nossa, hoje tem bastante roupa, eu deixei acumular, eu não gosto. Eu deveria ter lavado durante a semana, mas tudo bem. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Prontinho, banheiro organizado, já coloquei as roupas pra lavar. Agora eu vou preparar a mamadeira do Otávio. Ó, parece que ele acordou, ele tá chorando. Eu vou pegar ele aqui e vou levar ele pra tomar mamadeira, porque ele tá com fome. Já tô dando aqui de mamar pra ele. O pobrezinho tá com muita fome, gente. A Olivia ainda tá dormindo, ela não acordou. Geralmente, ela acorda tarde. Como ela ainda não tá indo pra creche, ela ainda é muito novinha, ela tem tempo, ela fica dormindo lá até a hora que ela quer. O Otávio tá aqui, ó, faminto. Mas, enquanto o Otávio toma o mamar dele, eu tava comentando com vocês que apareciam umas manchinhas na Olivia, e ela também tá espirrando bastante. Então, eu quero levar ela no médico, porque eu quero ver o que pode ser, né. A gente não pode deixar, se for alguma coisa séria. Mas, enfim, acho que o Otávio já tá satisfeito. Vou fazer ele arrotar e já volto. Olivia acordou. Eu vou dar um banho nela. Deixei o Otávio deitadinho lá no carregador de bebê em cima da minha cama. Eu prefiro colocar no carregador, porque ele fica mais seguro. Eu tenho medo dele cair da cama. Tô pensando aqui, essa alergia da Olivia pode ser alguma coisa, algum produtinho que eu tô passando. Enfim, tem que olhar, né. Vou dar uma penteadinha aqui no cabelinho dela. E cresceu bastante, já tá enorme. Eu tô muito feliz, tá muito lindo. Eu gosto bastante de cuidar do cabelo dela. Pra quando ela crescer, né. Ela se sentir feliz. Do jeitinho que ela é. Porque ela é uma princesa maravilhosa. Espero que ela sempre se sinta bem. Se sinta amada. E o mais importante, que ela se ame também. Agora eu vou trocar a fraldinha dela. Prontinho. Jogar aqui a fralda suja no lixo. E vou pegar aqui os brinquedinhos pra ela se distrair lá na sala, enquanto eu faço a comida dela. Eu percebi, depois que eu vim morar pra cá, o quanto esse lugar é barulhento. Os vizinhos também, gente. Eles fazem muito, mas muito ruído. Muito barulho. Ai, sério. Eu só não me mudo porque as crianças já se acostumaram. E até se habituar, assim, é complicado. Ainda mais com criança pequena. Então, melhor não. Melhor deixar do jeito que tá. A parte péssima da situação é que, às vezes, acorda o Otávio. E eu não consigo descansar. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Mas tá bom, né. Fazer o quê? Prontinho. Adiantei o vídeo. Já terminei o cafezinho aqui da Olivia. Eu vou dar pra ela agora. Vou aproveitar pra tomar um café também. Porque eu preciso me aprontar. Pra logo levar ela lá no médico. E lembrando que o Otávio vai comigo. Porque eu não tenho com quem deixar. De manhã cedo, geralmente, eu só tomo um cafezinho mesmo. Como um pão, às vezes. E tá tudo certo. Ele tá tão fofinho dormindo, gente. Depois, eu vou dar uma trabalhada ali no computador. Aí eu vou colocar ele no carrinho. Porque se eu não deixar ele perto de mim. Nossa, ele começa a chorar. E quem sabe é a hora que ele vai parar. Olivia tá ali comendo. Tá gostoso, filha? Bom, agora eu vou pegar aqui o carrinho. Pra colocar o Otávio. E vou trabalhar um pouco. Pra adiantar algumas coisas. Enfim. Meu Deus do céu. Nem parece que eu já arrumei essa casa. Olha a bagunça que a Olivia fez. Deixa eu juntar esses brinquedos aqui, ó. Porque a gente pode até cair. Se a gente passar aqui. Ai, essa menina. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Então, gente. Já tô pronta. Agora, eu vou levar a Olivia lá no médico. Como eu disse. O Otávio vai comigo. Porque eu não tenho com quem deixar. Tô aqui esperando a nossa vez. Eles vão chamar a gente. E é isso. Já me chamaram. Então, agora eu vou ali falar com eles. E já, já nós vamos fazer a nossa consulta, Olivia. Obrigada, doutor. Então, gente. Fui lá. Consultei. Não era nada. Ainda bem. É só uma alergia simples mesmo. Ele já passou uma pomadinha. E tá tudo certo. Já é quase hora do almoço. Eu vou fazer pras crianças daqui a pouco. E eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.